Oi, amores! Bom, então, o Natal tá aí, né? E nada melhor do que levar vocês pra passear comigo. Então, hoje nós vamos passear num aeroclube e é claro que vai ter presentinho pra vocês. Se você quiser saber tudo sobre como se tornar piloto, então continue assistindo aí. Hoje o dia tá assim, ó! Bom, depois de uma hora e meia de dirigindo, chegamos no destino final. A escola é a Serra Bravo. Então, agora eu vou apresentar pra vocês o Ariel. Olá, pessoal! O Ariel vou aqui, trabalha aqui também e ele vai contar um pouquinho da história da Serra Bravo, como ela surgiu. Então, a Serra Bravo, ela surgiu, Juliana, com o intuito de deixar o aluno o mais próximo da realidade de uma companhia aérea, de uma avaliação executiva, que é os padrões que hoje a avaliação exige. Então, os nossos checklists, as nossas instruções, elas são bem voltadas pra esse padrão. Então, os nossos checklists são feitos em inglês, o nosso manual, ele foi retirado em cima do manual de outras aeronaves, deixando o manual sempre bem mostrado, com os erros mais comuns que o aluno vai ter. Sempre antes dos gols, tem um debriefing com o aluno sobre o que vai ser realizado durante o gol. E logo após o gol também, há um debriefing para os erros que ele cometeu, o que ele acertou, sempre visando, deixar ele bem ciente de como vai ser a próxima missão e o que ele tem que melhorar. E me fala uma coisa, Ariel, pra quem quiser se matricular aqui pra fazer PP ou PC, quando tá previsto esses próximos turnos? Ó, a próxima turma de piloto privado tá prevista pro dia 30 de janeiro e a de piloto comercial pro dia 13 de fevereiro. Agora, mais um diferencial, como se isso tudo não fosse o suficiente, eles têm aqui um curso de Upset Recovery. Eu vou pedir pro Ariel explicar um pouquinho mais pra vocês sobre isso. Um triamento pra treinar o aluno pra sair de situações adversas, seja de um parafuso, de uma queda de asa, seja de situações adversas durante o gol, o aluno é sempre preparado pra sair dessa situação. Então é o treinamento realizado na aeronave extra, 330. É uma aeronave, uma das mais modernas que tem aqui no Brasil. É um treinamento que vale a pena fazer, porque vai ser um diferencial muito grande pelas futuras contratações. E tem o curso de aprovacia também. Ah, tem também? Só que o curso de aprovacia é o seguinte, ele não é um curso fechado. Então você vem, requer as horas do extra e o quanto você tiver necessário. Vamos falar agora um pouquinho do simulador. Você precisa ter pro seu PC 150 horas no total. Só que dessas horas você pode fazer algumas em simulador. Só que aqui não é qualquer simulador, meu bem, lá como eu fiz, no meio paradinho, parecia que eu tava em casa. Não. Aqui eles tem o simulador Full Motion, com a cabine toda fechada e a outra história. É, o simulador que a Serra Brava tem aqui é o Redbird FMX. O diferencial dele é exatamente o que você falou, é o Full Motion. Então o aluno tem todas as sensações de um gol real. Então, nas aproximações, decolagem e tudo, é o simulador acompanhando o momento da aeronave. Essa é uma diferença muito grande do FMX. E com vocês, o Mr. M do canal Juhelps. Aquele que nunca aparece hoje e está aqui para falar desse simulador fantástico. Porque eu comentei que quando eu fiz simulador, era todo pneumático, elétrico e não tinha nada de digital nem de eletrônico. Eu tava fazendo uns barulhões e... E era isso daí na época do Aeroclube, né? Falando do simulador de Aeroclube. Quantos anos atrás? Vai, abre aí a história pra gente. Era 20... 30 anos atrás. Você tem 45, você tava com 15... Eu ia falar 29, eu ia falar 30. E ele tinha do lado de fora, para saber a trajetória que tava fazendo, se tava certinho ou não. Era uma bi que ficava preso numa negócio de impressora, tipo aquelas impressoras de evento sísmico, de terremoto. E ela ficava... Cada vez que o simulador fazia a curva, ela ia na curva também, junto. E era assim que funcionava o negócio. Tem muita gente que me pergunta se a escola que você faz tem diferença na hora de fazer uma seleção em uma companhia aérea. Quando você manda currículo pra uma companhia aérea, você não vai colocar os nomes de todos os aeroclubes que você passou. Se fosse por isso, não tinha que ter uma lista, porque eu passei por diversas. Você não põe. Mas o que eu digo é que a diferença que você tem é na sua formação. De você entrar numa aeronave, tá bem instruído, saber o que você tá fazendo, saber voar bem. E isso sim faz toda a diferença. Então por isso, é importante sim você estar numa escola boa. Você estar numa escola que cuida das aeronaves, como eu disse em um dos vídeos atrás que eu fiz. Vê se a manutenção da aeronave é bem feita, vê se a aeronave é bem cuidada. Porque às vezes você paga um pouquinho mais barato pra voar, mas essa diferença de preço não vale a pena. Então fiquem atentos a isso. Bom, pra quem não sabe, tem muita gente que assiste o meu canal que não tem a menor ideia. O curso de piloto privado é o primeiro curso que você vai fazer pra se tornar piloto. E ele é dividido em duas partes. A parte teórica e a parte prática. Aqui na Serra Bravo, eles ministram as duas partes pra vocês. A teórica e a prática. E é claro que você vai começar com a teórica, vai aprender toda a teoria pra então começar a voar. Então como a Maria tava dizendo, se você quiser se matricular no curso de piloto privado, vai ter uma turma no dia 30 de janeiro e você precisa trazer a RG e CPF, comprovante de interesse e certificado de conclusão de segundo grau. É só isso. Vem aqui conhecer a Serra Bravo, vem fazer uma visita, conhecer as aeronaves, conhecer a estrutura. Porque assim você vai se animar ainda mais a se tornar piloto. Bom pessoal, já deu pra ter uma ideia de como essa escola é sensacional. Todos os contatos, inclusive o site da escola, eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo. Entre em contato. Então o momento que todos estavam esperando, sim, vai ter presente pra vocês. A escola, além de sortear um outro presente que vai sair no vídeo da segunda ou sexta-feira, ainda não sei direito. A escola deu mais um presente pra vocês. Nós vamos dar um curso de piloto privado teórico pra vocês. Então é uma baita boa oportunidade pra quem realmente não tem condições. Nós ainda não temos certeza se esse curso vai ser o do dia 30 de janeiro ou você vai ficar pra próxima turma. Mas quem quiser participar disso, mande uma carta nessa caixa postal que tá aí embaixo, dizendo por que você deve ganhar e mande também um número de contato pra eu poder falar com você. O resultado vai sair dia 20 de janeiro nas minhas redes sociais. Então quem não me acompanha, me acompanha também, tá aí embaixo. E espero que vocês tenham gostado. Foi com todo o coração pra vocês. Venham conhecer aqui a Serra Brava. Tenho certeza que vocês vão ser super bem tratados. Vão levar vocês pra conhecer as aeronaves, as salas de aula, o simulador. Enfim, venham. Beijo e até a próxima. Para, 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 para. Ainda tem o... Momento Xuxa! Então, beijo, beijinho, beijoca para o Gui Games, Rodrigues Noles, Breno Ferreira, Márcio Douro, Jonathan Basílio, Alexandra Guiar, Hugo Gomes, Levi Silva e Canal 13. Fui! 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 O que é isso?